Eu acho que seria injusto a gente pegar o rótulo de herói, ou eu, ou Della Torre, ou qualquer outro jogador. Aqui é o grupo. Ficou com um a menos o Atlético Paranaense depois das substituições. Marcelo se machucou. Ficou como começou essa batalha. Com o atlético do Paraná vibra, vibra o Paraná. Com esse resultado acumulado em 180 minutos, o Atlético Paranaense está na final da Copa do Brasil pela primeira vez. Ao Grêmio, faltou competência. Faltou gol. O Grêmio acabou não fazendo nem um gol na semifinal, então, e com justiça a gente chegou. No apagar das luzes, confusão. Kleber, o que aconteceu nessa confusão aí com o Léo? Vai comemorar, tem que falar com a gente. No acender dos holofotes, o desabafo. Não importa o que as pessoas falam. Acham do nosso time que a gente ia vir pra cá, ia tomar três, ia tomar quatro. Que o time do Grêmio é copeiro, o time do Grêmio é... A gente respeita isso tudo. Mas o nosso time tem personalidade, tem que respeitar. Está de parabéns ao nosso time, está de parabéns ao nosso torcedor que veio e compareceu. A todo torcedor que está em Curitiba, em todo o estado do Paraná. Pode comemorar. Estamos na final. Tem que comemorar e tem que parabenizar o Atlético Paranaense. Que ano, hein? Um time desacreditado, esteve na zona do rebaixamento, na Série A, e de repente acontece tudo isso. E o Wagner Mancini, que já foi campeão na Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Agora pode ter o seu segundo título. Renata, antes de mais nada, parabenizar a diretoria, a gestão, o planejamento dessa equipe, desde o começo do ano, jogando com a Sub-20, Sub-23, o Campeonato Estadual, para dar prioridade para o profissional, fazer uma boa pré-temporada. O resultado, a gente está vendo agora não só no Campeonato Brasileiro, mas agora chegando numa final inédita para a equipe do Atlético Paranaense. Uma equipe forte defensivamente, disciplinada taticamente e parabenizar o Wagner Mancini. O Atlético Paranaense tem uma ótima estrutura, trouxe um treinador com capacidade de fazer com que a equipe rendesse dentro de campo. Então todos estão de parabéns, desde a diretoria, pela gestão e pelo planejamento, e todos os jogadores que estão se dedicando ao máximo. Agora do outro lado tem o Flamengo, não é? E a Aline Bordalo vai contar para a gente a história dessa decisão que o Flamengo tem pela frente, mas da classificação justamente contra o Goiás e contra o Walter, que nem entrou.